Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agora, que peguei! Caramba, eu tô aqui em cima das piadas que eu podia ter feito. Fica pra próxima. 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 Fica. Fica pra próxima. Fica. Fica. Fica pra próxima. 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 E aí, galerinha? Fala, pessoal. Beleza? Nova York já é bem habitada no final do ano, mas agora tem uma tempestade barra furacão tropical vindo pelo litoral. Pois é, tá rolando cena que nem daquele filme em que o barco é virado por uma onda enorme. Sabe qual é? Foi mal, tem spoiler. Enfim, se essa tempestade chegar, muita gente vai precisar de ajuda. Então, agora é um bom momento pra fazer uma doação pro seu abrigo local. Até a próxima e lembrem-se de checar seus pontos do cartão de crédito todo ano. Vai que rola um super prêmio. E sejam responsáveis. Tchau! Não vai me pegar, faça assim! Pegadeu! Agora, te peguei! Arrebenta o fracote, querido! Você sobe aqui! E é bom eu não ver vocês tentando invadir de novo. O Highline não era tão bonito assim quando a gente escondeu uma cápsula no muro. Nossa, o tempo voa. Voa! Ingressos de um show. Afim que me convenceu a ir com ela. Eu tava pronto pra odiar. E acabei comprando três CDs e uma camiseta. Dazzler e Lila Cheney pra sempre. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?